De acordo com o historiador Cássio Dill, é o imperador Trajano escala novos patamares da glória derrotando os perigosos da cianos. Recolhendo uma fortuna em ouro bárbaro e levando as fronteiras imperiais ao seu limite. É o ápice do império. Agora, depois de três séculos de guerra implacável, Roma está no centro do mundo. Uma superpotência solitária, sem rival. Mas a paz torna o império flexível. É envolvido em luxúria, distraído por jogos elaborados na arena. Os romanos estão lentos para reconhecer a ameaça de uma nova horda de bárbaros determinada a destruir completamente o império. Roma, ascensão e queda de um império. Revolta e traição. Nos 200 anos seguintes à morte de Júlio César, o império floresce. A paz e a prosperidade conduzem os anos de ouro e prata de Roma. Mas pode ser uma coisa boa demais. A paz tinha, é claro, seguido Roma para concentrar suas energias econômicas afastadas dos assuntos militares. E isto pode ter produzido um tipo de ar generalizado de prosperidade e florescimento das artes. Pode também, contudo, ter tido vários efeitos colaterais perniciosos. As pessoas, conforme se acostumavam a não lutar, encontravam-se subsequentemente relutantes a lutar. Elas podem estar menos preparadas do que estariam em outro momento. Mas os bárbaros ao longo da fronteira, sempre insatisfeitos, continuam a investigar e atacar de surpresa, buscando pontos fracos nas imensas fronteiras do império. Por volta de 160 d.C., a fronteira se estende por três continentes e 400 mil soldados protegem as 50 milhões de pessoas que têm sorte o suficiente para viver ali dentro. De volta a Roma, os jovens herdeiros do trono imperial vivem uma vida confortável no palácio de seu pai. Seus nomes são Marco Aurélio e Lúcio Vero. Tirados de famílias aristocráticas diferentes, enquanto ainda eram crianças, os dois foram adotados pelo imperador Antonino Pio, que não tinha seus próprios filhos. Os príncipes não poderiam ser mais diferentes. De acordo com o historiador do século III, Cássio Dio. Marco muitas vezes estava com a saúde fraca e dedicava a maior parte de seu tempo às cartas. Vero, por outro lado, era um homem vigoroso e bem mais jovem. Com o espírito livre, as façanhas tumultuadas de Lúcio Vero frequentemente chocavam Roma. Em contraste, o intelectual Marco Aurélio toma sua posição seriamente. Marco Aurélio havia sido preparado para governar mais do que qualquer um na história do império. Entre seus dois filhos, o imperador Antonino tem um claro favorito. O culto Marco. Para ele, Antonino dá seu bem mais precioso. Sua filha Faustina, fazendo de Marco o herdeiro principal. Em 161, quando o imperador Antonino morre, Marco e Lúcio Vero assumem o trono, apoiados e aprovados pelo exército pessoal do imperador, a guarda pretoriana. Teria sido fácil para os pretorianos aceitarem esses dois jovens como seus imperadores. De todas as tropas do império, os pretorianos eram os conhecidos, porque estavam posicionados em Roma e eles, portanto, estariam guardando o palácio e poderiam fazer interações com esses dois príncipes por muitos anos. Eles sedimentaram seus laços com os pretorianos com um generoso suborno, um bônus igual a muitos anos de salário de um guarda regular. Marco e Lúcio Vero irão precisar de lealdade do exército romano, pois a guerra aparece grande no horizonte. Ao leste, os Partos invadem o aliado de Roma, Armênia, tornando a Síria vulnerável ao ataque. O historiador clássico Cássio Dio escreveu que o general Partos cercou os romanos por todos os lados, atacando-os e destruindo toda a sua força, líderes e tudo mais. A luta é selvagem e as forças de Roma não podem suportar o ataque dos Partos. Em 162, Roma não tem escolha a não ser mandar suas tropas para a guerra. Pela primeira vez em duas gerações, o imperador assume o comando, Lúcio Vero. Seu irmão, Marco Aurélio, permanece em Roma. Os dois homens eram inexperientes militarmente. Marco, que é o mais velho dos dois imperadores, manda Lúcio Vero para o leste, para cuidar desta ameaça. Lúcio Vero marcha de Roma para um confortável quartel-general na Antioquia, distante da frente de combate. Ele está constantemente em comunicação, ou pelo menos sua burocracia está em constante comunicação com os líderes no fronte. Mas, principalmente, isso é uma liderança ausente. E funcionou. Funcionou enquanto se tinha bons líderes no fronte. Síria, 162 d.C. Felizmente, no fronte, Vero tem um dos melhores líderes de sua geração, Ávido Cássio, o comandante das legiões da Síria. Ávido tem sido há muito tempo um jogador na política imperial, mas a guerra prova seu verdadeiro talento. Ele era um general bem experiente. Ele mesmo era sírio e tinha ligações com a nobreza do leste. Vero só ficou na Antioquia festejando, enquanto Ávido havia colocado a campanha toda no chão. Ávido dirige uma série de vitórias que colocam os romanos no centro da região dos partos, cara a cara com seu inimigo. A verdadeira matança que os soldados romanos fizeram aconteceu distante. Aquilo assustou a todos. Para continuar lutando à distância, quando seu inimigo está lá com uma espada ou um machado, e você não pode dizer o que está acontecendo atrás de você ou ao seu lado porque está usando capacete, você mal pode ouvir e só pode olhar para frente. Isso requer coragem e dedicação e superação do seu medo. Há um grau esmagador e fantástico. Pelos próximos três anos, Ávido e suas tropas fazem uma limpeza brutal através da Pártia. Em 165 d.C., eles alcançam a capital Técifon, que se encontra próxima da moderna Bagdá. Os romanos cruelmente devastam a antiga cidade. O historiador clássico Tassi Dio escreveu. Quando o rei Parto foi abandonado por seus aliados, Ávido o perseguiu até Técifon e destruiu completamente seu palácio. O saque foge do controle. Enquanto saqueiam os templos dos deuses locais, os soldados roubam vasos sagrados e outros tesouros. É uma abominação violar templos. A punição divina para o crime chega rápida e furiosa. Os soldados contraem uma doença mortal de suas vítimas partas, possivelmente peste bubônica. Os romanos saem de Técifon envolvidos no sucesso e involuntariamente carregando o contágio. Tendo conquistado Pártia e segurado o Império do Leste, Ávido e Imperador Lúcio Vero voltam para a Itália. Roma, Itália, 166 d.C. A cidade honra a gloriosa vitória com uma magnífica parada, festas públicas e jogos que colocam os gladiadores contra os prisioneiros. Tudo parte de uma extraordinária exibição conhecida como Triunfo. Milhares de pessoas poderiam estar vindo para assistir. Elas estariam tremulando bandeiras, jogando coisas e aplaudindo conforme o exército passava. Mas por trás disso, poderia ser apenas uma demonstração massiva do saque dos presos e de uma grande quantidade de capturas. Então era realmente um evento público enorme. Os meses de processo custam uma pequena fortuna. O triunfo é uma experiência única na vida. Lúcio Vero comemora com a sua nova noiva, Lucila, a filha de seu irmão e co-imperador Marco. Quando Marco Aurélio e Lúcio Vero festejavam esse triunfo nos anos 160, toda uma geração havia nascido e atingido a meia-idade e nunca havia visto um triunfo. Assim, esse foi um evento gigantesco. Deve ter sido um evento muito importante. Mas o imperador Marco é incapaz de apreciar as festividades. Ele sabe que a campanha no leste consumiu tremendamente o exército de Roma. E no mesmo momento que Roma festeja, os bárbaros selvagens preparam-se para atacar as reduzidas defesas na fronteira do norte do Império. Ao longo da fronteira do norte, os legionários deixados para guardar as fortificações são realmente poucos. Muito poucas tropas voltaram da guerra no leste. Os guardas são um alvo fácil para os homens das tribos bárbaras que se arrastam nas densas florestas para atacar os romanos. As habilidades de luta dos germânicos no século II cresceram astronomicamente comparadas ao encontro inicial entre germânicos e romanos, que aconteceu no século II a.C., e essas eram tribos que poderiam pôr em campo inimigos muito grandes para começar. Já por volta do século II, eles eram realmente formidáveis. Fora das fronteiras do Império, os soldados estão matando sem piedade. As florestas escuras da Germânia se tornam suas tumbas. Enquanto os irmãos Marco e Lúcio Vero dividem o título de imperador, o general deles, Ávido Cássio, conquista uma grande parte do Império Parto, mas a um preço terrível. Os soldados carregam de volta uma grande pestilência para Roma. Roma e Itália, 166 d.C. A guerra parta do irmão adotivo de Marco, Lúcio Vero, parece ser a responsável por trazer de volta algum tipo de praga para a bacia do Mediterrâneo que conduz simplesmente a uma devastação incalculável da população do Império. Uma porcentagem muito, muito grande do mundo romano morreu no reino de Marco Aurélio. Estima-se que varie de 10 a 25%. E isso teria sido muito, muito pior em centros com a população maior, porque as pessoas eram empilhadas umas por cima das outras. Os xalatães se aproveitam dos medos das pessoas, vendendo amuletos de ervas falsos para afastar a doença. Eles dizem que a praga é a vingança dos deuses por terem atacado os templos partos. O imperador Marco deve reparar seu pecado com um sacrifício. A única resposta racional para um imperador romano diante de um desastre natural gigante como uma praga era tentar restabelecer a paz com os deuses, aumentando os sacrifícios, aumentando as manifestações públicas de devoção aos deuses. Porque no caso de um desastre natural, o imperador tinha a responsabilidade de preservar todas as pessoas, retribuindo aos céus a benevolência dos deuses. Apesar dos sete dias de sacrifício, os deuses ainda estão famintos. A quantidade de mortos continua a aumentar, especialmente entre as tropas nos acampamentos do exército. Muitos soldados experientes se perderam, e um grande número da população se viu. Por isso, era difícil repercutir rapidamente. Ferido e doente, o império está fraco. É o ataque do inimigo para matar. Em 167, 6 mil bárbaros germânicos cruzam o rio Danúbio e enrompem na província romana de Pannonia. As províncias desprotegidas são devastadas à vontade, pilhando vilas e levando centenas de reféns. Alguns bárbaros até mesmo exigiram a terra. Nós não sabemos se eles só estavam atacando ou se queriam migrar. Muitas tribos viam as vantagens da civilização romana e queriam ter uma parte dessa ação. Então, os ataques se tornaram frequentes. E é difícil para Marco mobilizar as tropas para manter os afastados. Por muitos dias agonizantes, os bárbaros atacaram a indefesa Pannonia. As legiões romanas estão distantes demais, espalhadas pela vasta fronteira. Quando os legionários finalmente chegaram, a crueldade dos germânicos quase os esmagou. Eu suspeito que muitos deles haviam feito uma imitação do estilo ou mesmo tomado o equipamento romano. E então acho que o exército germânico da época de Marco Aurélio teria apresentado uma aparência falsa formidável. Conforme a primeira onda hesitou, mais tropas romanas chegaram de outros pontos da fronteira. Sua tempestiva cavalaria atacou juntamente com as forças da nova infantaria os bárbaros para se retirar. Mostrando incrível confiança, o líder militar germânico Balomário da poderosa tribo Marco Mani arrisca-se no campo romano para negociar um tratado de paz. Surpreendentemente, ele representa não apenas seu próprio povo, mas dez outras tribos também. Este fronte unificado dá presságios de um novo tipo de perigo para o império. O tratado germânico que Marco Aurélio enfrentou era diferente daquele que tinha sido enfrentado pelos imperadores anteriores. Eles estavam mais organizados. Suas sociedades mudaram. Talvez pela influência e exposição aos romanos havia uma grande ironia. Itália, 167 d.C. Alarmado pela crescente ameaça dos bárbaros, o imperador Marco dirige-se à Panônia. Sem experiência em batalha, o imperador Marco deve confiar em seu oficial chefe militar, Pompeianos, para ajudar a ganhar a sua glória. Os ataques germânicos tinham sido através do Danúbio, roubando gado, roubando escravos, roubando mercadorias por séculos. Por que Roma, na verdade, decide que vai liderar uma expedição punitiva, uma expedição punitiva contra esses germânicos? Na minha opinião, Marco Aurélio está simplesmente criando caso para mais atividade militar, para dar a si mesmo mais legitimidade em Roma. Embora o irmão de Marco, o imperador Lúcio Vero, também se junte à campanha, ele está bêbado e doente. Antes que possa até mesmo chegar à fronteira, Lúcio Vero sucumbe à praga, forçando que toda a expedição retorne. Marco não tem escolha a não ser voltar para Roma com o corpo de seu irmão, abandonando a fronteira do norte à ameaça sempre crescente dos bárbaros. Ele retorna para a corte enfrentando sua própria crise. As muitas guerras do império esgotaram o tesouro real. Não restou nada para financiar uma nova expedição contra os germânicos. Muitos oficiais eram ricos o bastante para que, se faltasse um pagamento, não faria muita diferença. Mas um soldado que estava basicamente vivendo com o essencial e completando essa existência, reunindo prêmios da conquista, essas coisas começaram a importar. Não podendo pagar seus soldados, Marco recorre a medidas extremas, de acordo com a história Augusta. Marco realizou uma venda pública de sua própria mobília imperial. Ele vendeu taças de ouro e cristal e até mesmo as togas de seda de sua esposa bordadas em ouro. É como se a família real na Inglaterra ficasse sem dinheiro e tivesse que penhorar as joias da coroa ou algo assim para conseguir levantar dinheiro. Eu chamo isso de esquema de relações públicas porque você não poderia levantar dinheiro suficiente para administrar uma guerra vendendo seu segundo ou terceiro aparelho de jantar, que é mais ou menos o que o imperador fez. Mas ele fez uma tentativa de mostrar que até mesmo o imperador ia fazer um sacrifício pessoal em favor do bem comum. O tipo de sacrifício que os americanos uma vez fizeram comprando obrigações na Segunda Guerra. Os recrutadores de Marco esperavam que o dinheiro ajudasse a atrair novos soldados para a Guerra Germânica, mas só conseguiu poucos seguidores. O Império Romano estava sofrendo uma enorme perda de potencial humano e econômico. E isso pode também ter deixado o povo relutante em se alistar e deixar suas famílias. Estava terrivelmente relutantes a enviar jovens saudáveis para a guerra. Novos ataques de pragas também colocavam os recursos do Império no limite. Escandalosamente, Pompeianos, o conselheiro-chefe militar do Imperador Marco, começa a trabalhar com a escória da sociedade, como reporta a história Augusta. Eles armaram gladiadores e transformaram os bandidos da Dalmácia em soldados. Eles até treinaram escravos para o serviço militar. Pompeianos está consternado pela qualidade dos recrutas. Mas antes que ele possa preparar este exército de ralé, o desastre ataca a fronteira do Império. Em 169, multidões de grupos de guerreiros germânicos atacam as províncias de Roma, no Danúbio. Marco e Pompeianos devem conduzir suas novas legiões para o norte, para a Germânia, prontos ou não. Lutando no território dos bárbaros, o inexperiente exército romano está claramente superior. Quando os germânicos foram capazes de atrair os romanos para atravessar o Danúbio e lutar no terreno de floresta, onde os soldados romanos não eram capazes de desenvolver suas linhas militares, não eram capazes de usar suas artilharias de forma eficaz, os germânicos tinham vantagem. E eles muitas vezes venceram. Na primavera de 170, as maiores tribos germânicas, Marco Mani e Quad, colocaram-se em posição de luta contra os romanos e os derrotaram. Marco Aurélio é com certeza especial, mas isso significa que ele é um bom líder? Com que eficiência ele pode liderar as tropas em batalha? O fato é que os registros que temos de Marco Aurélio não são bons. A primeira grande batalha de Marco resulta no massacre de 20 mil romanos. É a pior derrota romana em um século. O imperador Marco Aurélio lidera seu primeiro exército para a batalha contra os germânicos. E falha completamente. Então o desastre vem atrás dele. Enquanto Marco se atolava no Danúbio, outros germânicos eram empurrados para dentro da Itália. Em 170 d.C., eles se apoderam da rica cidade portuária de Aquiléia próxima da moderna Veneza e a devastaram completamente. É a primeira vez em três séculos que os bárbaros atacam o interior italiano. Eles eram violentos, eram cruéis, eram bárbaros e provavelmente traziam à mente dos romanos imagens dos gauleses entrando em Roma no quarto século a C. As ameaças dos símbrios e dos teutões no final do século segundo a C. Os romanos particularmente temem esses indivíduos chegando à Itália. Com Roma imersa no terror, o imperador Marco Aurélio deve agir rapidamente para derrotar esse inimigo de uma vez por todas. Ele se desloca com seu exército para o norte ao longo do Danúbio e se prepara para invadir as terras da poderosa tribo Marco Mani. As verdes florestas frias do norte são desconhecidas do imperador romano. Sozinho e distante do único lar que já conheceu, Marco se ajusta pobremente à vida irregular de um oficial de exército. A sua saúde declina. Sabemos que o velho e famoso Dr. Galen era o médico pessoal de Marco naquela época e sabemos que Galen preparou um remédio para ele tomar todos os dias para tratar a doença atual e afastar as futuras doenças. Em particular, a peste continua a devastar suas tropas. Com a morte constantemente em sua mente, Marco registra seus pensamentos mais íntimos em um diário. Conhecido como as meditações, ainda é editado hoje e revela um homem lutando com o seu destino. A filosofia dá a ele uma forma de lidar com as crises, de lidar com as coisas desagradáveis que ele tem que enfrentar diariamente ao longo do Danúbio. A solidão das profundezas das florestas germânicas é um grito distante do caos e matança que Marco irá encontrar no campo de batalha. Ele lança uma série de ataques militares nas terras da maioria das tribos perigosas, os sarmatianos, os quad e os marcomandos. Os bárbaros haviam derrotado Marco antes e permanecem confiantes quando preparam o acampamento ao longo do rio. Mas Marco está aprendendo com seu inimigo. Ele abandona a linha de formação romana estabelecida a favor de unidades menores e mais ágeis chamadas vexilatros. Isso dá ao seu exército maior flexibilidade quando manobram através das árvores. Era uma guerra nova, era uma guerra diferente e era uma guerra que era muito diferente para alguns desses veteranos que apenas lutaram contra os partos em linhas muito simples e usando táticas convencionais no Oriente Médio. Essa era uma guerra onde emboscadas serão normais. Quando os bárbaros finalmente suspeitam, os romanos atacam. No calor da batalha, um soldado romano estava numa corda bamba muito perigosa. Ele tinha que equilibrar esta incrível torrente de adrenalina que o levaria ao ataque. Ele tinha que ficar calmo mesmo que seus hormônios estivessem dominando-o. Ele tinha que se afastar do pânico natural que afeta qualquer um quando se vai estar apenas meio metro de distância em uma zona de matança que é tão perigosa para você como para o seu inimigo. Pelo menos, o imperador aflito e em experiência pode exigir uma vitória em solo germânico. Os romanos fundamentaram seus triunfos construindo uma linha de tropas no território marcomane e quadre. A anexação da Germânia começa a sério. Germânia, 172 d.C. Mas os germanos respondem agressivamente contra as fortificações. Como vespas cujos ninhos foram violados, os bárbaros invadem os quartéis generais e imperiais em ataques coordenados. Os germânicos que saíram da floresta contra Marco Aurélio não eram selvagens uivantes vestidos com péres de urso, com escudos de madeira e grandes machados, como vemos em Hollywood. Estavam lidando com os romanos há dois séculos. Já tinham aprendido as técnicas deles, tinham observado os equipamentos deles. Então, já sabiam como os romanos lutavam. Se eles abrissem uma fresta na fortaleza, os romanos sabiam que eles iriam destruir a todos ali dentro. Dentro da fortaleza, Marco Aurélio move-se entre seus homens, restaurando seus espíritos e expondo-se ao perigo. Ele pode ter sentido algum tipo de responsabilidade pessoal que nós aprovaríamos completamente se ele ia mandar homens para a morte em uma guerra. Ele, de fato, deveria estar presente, se interessar para orientar essas campanhas. Como a situação se torna mais crítica, Marco dirige-se aos seus deuses pagãos, sacrificando e pedindo pela ajuda deles contra as hordas germânicas. Os deuses respondem a ele com um milagre, de acordo com a história augusta do século IV. De pé em sua terra, ele orou para os deuses e invocou um raio dos céus contra o inimigo. Os bárbaros, é claro, viram um raio como uma coisa muito negativa. Parecia que os deuses estavam favorecendo os romanos neste caso, e não era uma coisa boa. Assim, teriam que lidar com isso. Nos portões da fortaleza, os aterrorizados bárbaros são derrotados e fogem. Os romanos estão livres. Emocionados, os romanos saúdam Marco com um novo título germânico, o conquistador dos germânicos. Através da perseverança, disciplina e, segundo alguns, milagres, o imperador Marco Aurélio toma o controle em sua agressiva conquista da Germânia. Germânia 172 d.C. Até mesmo as pacíficas comunidades agrícolas germânicas não estão seguras da ira de Marco. Os romanos provam a sua supremacia com a ponta de suas espadas. Muitas dessas guerras contra os germânicos eram uma espécie de genocídio. Os romanos atacando as vilas, destruindo todos, pegando mulheres e crianças, colocando em escravidão, podia-se ver soldados trazendo cabeças dos inimigos derrotados para pegar recompensas. Os romanos registraram o conflito em um grande monumento que comemora as campanhas germânicas de Marco. Ela é conhecida como a Coluna Aureliana. A coluna de Marco Aurélio está dizendo este é um negócio agressivo, desagradável, que seu imperador está fazendo para sua segurança e este é o preço disso e não era nada agradável. Nas terras tribais germânicas, Marco estabelece duas novas províncias romanas, Marco Mania e Sarmátia. Mas quando eles parecem estar se estabilizando, notícias perturbadoras chegam de um local inesperado, o Egito. O Egito era um dos territórios mais importantes do Império Romano porque era muito rico. Então, havia algum tipo de temor de que se alguém controlasse o Egito, pudesse ameaçar todo o Império. Esses temores provaram estar bem fundados quando os rebeldes egípcios lideraram uma revolta sangranta contra os líderes romanos. O terror no deserto só aumenta. Com certeza foi uma coisa preocupante. Você tem que responder a isso prontamente. O Egito era um enorme fornecedor de grãos para Roma. Assim, quem controlasse o Egito controlaria o suprimento de comida para a plebe e a população na cidade de Roma e também, obviamente, haveria uma pressão para que o imperador fizesse alguma coisa sobre isso. Em 174, Marco envia ordens para a Síria, onde ele tem três legiões estacionadas. Ele as direciona para Alexandria, Egito. Encabeçando o exército de punição, está um dos mais antigos e mais confiáveis amigos de Marco, Ave do Cássio. Marco Aurélio designou o famoso e bem-sucedido general sob seu comando, Ave do Cássio, para fazer um comando extensivo na metade oriental do império. Ahn... 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 Superordenado para os governadores. O herói da campanha Barta não desaponta. Ávido afronta a rebelião rapidamente, protegendo o território egípcio e sua riqueza para o império. Ahn... 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 Por sete anos, Marco combateu os bárbaros nas densas florestas do norte para o infeliz declínio de sua própria saúde. Ahn... 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 Em 175, ele cai doente na fronteira germânica. Se é praga ou úlcera, sua morte parece iminente. Sua enfermeira e esposa, a Imperatriz Faustina, ficou ao seu lado por 20 anos. Agora ela se preocupa pelo seu próprio futuro. Se você é uma imperatriz ou uma princesa, é muito claro o que acontece se o homem a quem você está ligada morre ou perde seu prestígio ou é usurpado. Então, sua expectativa de vida pode ser calculada em minutos, junto com a de toda a sua família. Você quer ter certeza que seu marido esteja indo bem e com saúde e seja apoiado. E ele não está. Então, você precisa estar pensando nas contingências. A dor sufoca Faustina. Quem irá protegê-la se ele morrer? Ela oferece sua mão e o império a um outro nobre, Ávido Cássio, o popular comandante dos exércitos no Egito. Anseando ganhar a glória que ele sabe merecer, Ávido abraça a chance de se tornar imperador. A história é augusta. Enquanto Marco ainda respirava, Ávido Cássio espalhou boatos falsos de sua morte. De fato, ele disse ao seu exército que o Senado já havia decretado Marco um Deus. Então, ele declarou-se imperador. Ávido também pode ter sentido que era para o benefício do povo. Marco Aurélio era considerado como um bom imperador. Mas ele não era um imperador forte em muitas formas, não necessariamente tão bom em uma arena militar. Ainda com o Ávido reivindicando o trono, Marco se recupera de sua doença, colocando os dois homens em uma posição impossível. O que você faz? Você não pode dizer, olha, eu lamento por esse negócio de reivindicar o trono, foi um pouco de engano da minha parte, o sangue subiu na cabeça, podemos continuar. Uma vez reivindicado, você havia declarado sua intenção de ser imperador. Então, você sempre seria suspeito de agora em diante. Isso estava ameaçando Marco Aurélio por uma série de razões. Ávido Cássio era um grande comandante militar a cargo de um significante número de tropas. E agora ele pretende levar essas tropas para Roma e afirmar sua reivindicação. 175 d.C. Envolvido em sua campanha germânica, o imperador Marco Aurélio é traído por um amigo íntimo, Ávido Cássio. Lamentavelmente, Ávido é encorajado pela própria esposa de Marco a reivindicar o trono. Marco deve destruir a revolta de Ávido Cássio e lidar com a traição de sua esposa. Mas sabendo que ele pode morrer na batalha que está por vir, ele proclama seu próprio filho, Cômodo, como seu herdeiro. Cômodo não tinha idade suficiente para ser alguém dono do seu próprio direito. Marco Aurélio parece nunca ter considerado ninguém além de seu filho para sucedê-lo. Tendo sido mimado nas indulgências de sua juventude real, o garoto ainda tem que provar seu caráter ou seu valor como soldado, mas ele é o único filho de Marco. A escolha não era uma das melhores para Roma. Por que promover o Cômodo? Porque ele era filho natural de Marco e isso era uma forma normal de pensar das famílias aristocráticas romanas. Sempre houve o caso da classe alta de senadores e aristocratas romanos que tinham se promovido por muitas gerações. Com a posição de seu filho assegurada, Marco volta-se agora para a esposa que o traiu com a ave do Cássio. espantosamente, ele a perdoa. Marco não puniu Faustina depois. Ele era um homem muito inteligente e talvez, depois de uma conversa franca com ela, entendeu quais eram os motivos dela. Ele não iria de forma alguma excluí-la ou se divorciar dela ou de alguma forma desonrá-la. Conforme suas tropas se preparavam para marchar contra os exércitos de ave do Cássio, um mensageiro enviado pelos soldados de Ávido se aproxima. Eles tinham expulsado o usurpador para evitar a vingança do verdadeiro imperador. Eles sabem o preço da traição. O curso usual de ação seria uma série de denúncias, interrogações, torturas, exílios, execuções, suicídios forçados, o mensageiro traz um presente. A cabeça de Ávido Cássio, um dia seu grande amigo. O historiador Cássio Dio escreveu. Marco estava sofrendo tanto pela morte de Ávido que não pôde nem sequer olhar para a cabeça cortada de seu inimigo. A rebelião está encerrada e Marco pode voltar novamente ao grande projeto de sua vida, conquistar os bárbaros germânicos de uma vez por todas. A rebelião interrompe sua campanha. Ele tem que desviar recursos, desviar tropas, transferir dinheiro e isso causa uma interrupção em seus planos. os bárbaros. levam vantagem com essas distrações. Em 178, Marco envia tropas para enfrentar um violento bando de rebeldes no Rio da Núbio. A selvageria só havia aumentado. Era tão sufocante encarar esses bárbaros, mais altos, falando mais alto, fedendo, de aparência diferente, que é... às vezes eles tinham que beber antes de entrar em batalha para acalmar seus nervos. Marco deve dominar este inimigo ou os seus anos de trabalho duro na fronteira não valerão nada. A idade isola Marco dos líderes rebeldes e eles foram brutalmente assassinados. Ele acredita que apenas mais uma estação da campanha fará com que o conflito tenha um fim. As guerras germânicas de Marco Aurélio poderiam ter sido extraordinariamente longas e demoradas, mas não estava claro, era óbvio para Marco ou para qualquer um que elas seriam assim desde o começo. Agora, com quase 60 anos, Marco espera que seu filho e herdeiro, Cômodo, continue sua batalha contra os germânicos, uma luta que levou os melhores anos de sua vida. Marco Aurélio havia treinado Cômodo levando-o com ele em suas campanhas, mas ele era jovem demais. Eu não acho que Marco Aurélio percebeu que tipo de imperador Cômodo teria se tornado. Mas em seu papel como co-imperador, o garoto se tornou preguiçoso sem nenhum interesse em vitórias difíceis de ganhar, diferente do modo de ser de Marco. Panônia, 180 d.C. Ele ainda estava do lado de seu pai quando o imperador Marco Aurélio finalmente sucumbe, provavelmente, à mesma praga destruidora que afirmaram ter matado seu irmão. Com apenas 19 anos, Cômodo não tem paciência para a guerra e deseja boa vida em Roma. Ele não tem a liderança ou a visão que seu pai tinha e ele muitas vezes traz de volta as campanhas ao longo do Danúbio. A longo prazo, esta é uma coisa muito negativa para Roma. Com fracos tratados e reduzidas guarnições, o novo imperador, Cômodo, abandona a Germânia desperdiçando 13 anos de luta e derramamento de sangue para retornar ao conforto de Roma. Ele não tem a liderança sem a vigilância do imperador Marco Aurélio. O grande império romano luta uma batalha perdida contra a multidão bárbara. E quando você tem uma tempestade perfeita de má liderança, má sorte e ameaças estrangeiras, você está realmente com grandes problemas. O que eles iriam descobrir de alguma maneira no reinado de Marco Aurélio é que eles não podiam resistir aos desafios mais do que, digamos, um certo número de pontos ao longo da fronteira por um certo tempo. A maré está mudando para Roma. Nunca existirá um imperador como Marco Aurélio novamente. De acordo com o historiador Cássio Dio é o início do fim. Nossa história agora desce de um reinado de ouro e prata para onde ferro e ferrugem.